74 Benefícios do Chá da Cana do Brejo para a Saúde Cana do Brejo é uma planta medicinal, também conhecida como canarana, cana roxa, cana de macaco, dentre outros nomes populares. O seu nome científica Costus picatus. É uma planta de origem brasileira, encontrada facilmente em brejos. Ela está na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, Remisos. A lista é formada por vegetais com potencial de evoluir em fases de produção e de gerar fármacos de interesse do Ministério da Saúde do Brasil. A cana do brejo sempre foi utilizada pelos caboclos e pelos antigos há muitos anos atrás, para tratar diversas enfermidades, devido às suas muitas propriedades medicinais e riquíssimos benefícios para a saúde geral do corpo. Seus princípios ativos são Flavonoides glicosados, ácido oxálico, pectina, ácidos orgânicos, magnésio, matérias aromáticas, mucilagens, resinas, óleo essencial, taninos, albuminoides, sapogeninas, saponinas, cisterol, inolina, dentre outros. Suas propriedades medicinais são A distringente, antimicrobiana, anti-inflamatória, depurativa, diurética, emoliente, sudorífera, tônica, antitumoral, antitucígena, analgésica, antierpética, antidiabética, antirreumática, calmante, aperitiva, diaforético, eminagogo, espectorante, estomáquico, febrífugo, antissifilítico, dentre outras A cana do brejo é extremamente eficiente no tratamento de Doenças sexualmente transmissíveis Grite, estresse, úlceras na mucosa da bexiga, catarro, peras na bexiga, febre, urina com sangue, corrimentos uretrais crônicos Anemia Inflamação dos rins Inflamação da bexiga Inflamação dos rins da bexiga, glenorragia Funcionamento do sistema circulatório, retarda o envelhecimento das células, melhora a saúde bucal, previne doenças cognitivas como Alzheimer, fortalece o sistema imunológico, combate o envelhecimento precoce, e previne o câncer O chá da cana do brejo inibe a evolução das células cancerígenas, impedindo que elas se desenvolvam É devido a ação antioxidante que combate os radicais livres responsáveis pela formação de células doentes que podem virar câncer As partes utilizadas da cana do brejo são as folhas, cascas e hastes Receita do chá Duas colheres de sopa da planta e, um litro de água fervente Coloque a planta na água fervente, tampe e deixe-a murnar Ou e beba cinco xícaras ao longo do dia Até os sintomas da enfermidade desaparecer Esse chá é de uso interno e externo ou seja, você pode beber, gargarejar, fazer banho de assento, fazer compressas, lavar feridas e muito mais Outra forma de usar a cana do brejo é como cataplasma, que é uma espécie de pasta que pode ser aplicada em cima de ferimentos e infecções subcutâneas, e muito mais Você encontra essa planta para comprar em lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação, feiras livres e na internet Essa planta está contraindicada para mulheres grávidas ou em fase de lactação Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo vídeo